Então vamos começar, irmãs. Hoje eu quis um negócio bem travesti, então vamos lá. Ai, eu não amo a minha posição das coisas. Pera. Nunca mais tinha gravado o vídeo que eu até esqueci como que fazia as coisas, né? Então vamos lá. A minha paleta que eu vou usar é da Manly, modelo B, é uma que eu uso bastante. Eu não vou usar fixador de sombra, eu preparei a pele, na pálpebra tem corretivo, até secou. E eu vou usar esse tom aqui de verde, que é um verde maravilhoso, um verde meio sereia, uma coisa assim, gente. Me chama. Então eu vou pegar com o dedo e deposita forever. Quando o verde estiver bem vivo assim, tá? Vai ser assim, eu não vou subir tanto, porque... não quero. Mas se você quiser, você sobe mais pro côncavo. Vou pegar um pincel assim, ó. E vou pegar uma sombra. Essa aqui, ó, da paleta da Manly também, ela é como se fosse esse verde que a gente usou, só que mais claro e tem brilho também. Então, cuidado que ela esparela um pouco. Ah, aliás, eu esqueci de passar o pó de baixo aqui, porque pode cair sombra, né? Então, eu vou passar. Esse pó aqui é um pó translúcido, RL Luce Powder. Não sei onde vende, porque ele é made of China, que eu recebi de uma loja. Mas esse coloca em qualquer pó que você tiver na sua house. Ok? É só pra não... não cair, não estragar nossa make. Ok? Então tá. Continuar aplicando o verdinho. Dando batidinhas. Essa cor, ela não é tão pigmentada. Mas é muito bonita. Então eu quis usar. Aí aqui, você faz como se fosse uma transiçãozinha de uma cor pra outra. Então eu vou voltar um pouquinho com o verde. E dar batidinhas. Vai ficar bem misturado. Se você quiser usar fixador de sombra, você usa. Eu não tô usando aqui. Mas você pode usar bem lica. Depois disso, a gente vai pegar o mesmo pincel que a gente tava passando o verde. E a gente vai pegar, ó. Aqui no final tem um tom de azul. Então a gente vai pegar o azul. Na verdade, deveria já ter esfumado aqui. Mas vou fazer isso agora. Vou pegar o pincel esse aqui, ó. De esfumada Macri Lã. Agora eu vou em outra paleta. Paleta de 88 cores. Essas paletas grandes, né gente? Quando a gente vai usar uma sombra só de cada uma, dá uma bagunça, né? Então aqui, ó. Vou pegar isso daqui. Deu pra ver aí? Arrasou. Vou pegar um pouco dela. E vou esfumar aqui no corpo. Então, ele vai ficar como se fosse um risco. E a gente sobe um pouquinho. E vai esfumando com o que tem no pincel. Não, eu vou subir muito. Aí a gente volta com o verde. Esse aqui do começo. Agora sim, limpei meu pincel. Que eu tava usando agora. E eu vou pegar um azul. Gente, esse azul é gritaria. Tô tentando chorar. Esse azul aqui, ó. Tá vendo? Esse azul é mara. Então, a gente vai pegar ele. É esse mesmo, irmã? Eu não sei se era esse. Era esse? Será que era esse? É, acho que é. Se não for, vai ser. Aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. No canto do olho. No finalzinho, dando batidinhos. E já aproveito e vou esfumando com o verde. Aí eu volto no verde. E esfumo. Esse azul. Depois disso, eu pego o mesmo pincel. Vou limpar e vou usar o mesmo pincel. Agora a gente vai pegar o preto. Eu vou pegar daqui mesmo. E a gente vai pegar um pouco só. E vai colocar aqui no finalzinho, ó. A gente vai fazer como se fosse um U. Então, eu vou depositar aqui. E vou subir um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou dar uma subidinha. Vai cobrir um pouco do azul, tá? Depois disso, eu volto com aquele mesmo pincel da Macrylan. E vou esfumar. Com bastante calma. Bastante paciência. Isso aqui, minha filha. Você esfuma até você achar que tá bom. Quando você achar que tá bom, você esfuma mais um pouco. E assim vai. Depois que você esfumar bem, vai ficar assim. Se você tiver uma cor, um preto, que seja muito, muito pigmentado. Um pouquinho que você colocar, já vai ficar assim. Se você colocar bastante, ele vai ficar bem mais escuro. Então, cuidado aí nessa parte. Se você quer que fique mais clarinho, assim como eu. Depois eu vou botar naquela cor que a gente passou no conca. Vai ser avermelhado. E eu vou pegar um pincel gordinho. E vou esfumar. Levando um pouquinho mais pra cima. Aí volta com o outro também, se precisar. Eu passei um pouquinho do azul aqui. Um pouquinho do verde. Que eu achei que tava mais... Tinha saído um pouco. Então eu voltei com eles. Mas vai ficar assim. E agora a gente vai passar o delineador. O delineador que eu vou usar é o Black Track da Mac. E vou usar com um pincel assim. Na verdade, esse pincel aqui é um pincel de unha. Então, não sei se ele é bom. Mas eu costumo usar ele. Aí a gente vai fazer um risco. O risco que eu fiz aqui, ele começa aqui. Aí ele vai engrossando pro final. Mas aí você faz como você achar melhor. O delineador vai ficar mais ou menos assim. Eu desci até bem aqui embaixo e passei. Não vou tornar a câmera porque eu tava assim, né? A inteligência é uma coisa ótima, né? E o lápis. Cadê o lápis? Depois disso a gente vai usar um lápis aqui de Siberenice azul luxo. Aí eu vou passar ele aqui na linha da água. E vou pintar aqui onde nascem os cílios. E é um azul metalizado. Depois que você pintou aqui embaixo, eu vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei as sobras. Dá uma limpadinha nele. E vou pegar uma sombra que é muito bonita. E tem essa sombra aqui, ó. Ó. Essa aqui. Ela é super brilhosa e maravilhosa. Então a gente vai aplicar ela dando batidinhas bem em cima do lápis. Tá? Só não na linha d'água porque ninguém quer ficar cedo. Depois que eu aplico, eu começo a dar uma espalhadinha. E esfumo essa parte aqui de baixo. E aí eu levo um pouquinho pra fora também. Depois disso eu vou pegar um pouquinho do verde que a gente usou no cantinho interno. Vou passar aqui embaixo. E é isso. Agora, máscara, muita máscara de cílio. Vou usar essa daqui, a azul da Vult. Super Lashes e a Bombastic. E aí eu já volto. Gente, estava aqui colando o meu cílio. E olha que coisa que aconteceu. Chegou minhas comprinhas da The Beauty Box. Mas eu vou abrir em outro vídeo, que é bastante coisa. Então, fiquem assistindo aí. Ou fiquem ligados, porque em breve eu vou mostrar. Ou se já tiver mostrado, eu deixo o link. Gente, mudança de planos. Eu estava gravando aqui. Eu passei esse, um pouquinho desse gloss da The Boma. Da Art Deco é o... Nem sei. Coisa chica, eu não sei ver, gente. R$39. E eu ia passar um batom preto. E eu ia passar esse aqui, ó. Mas eu quero passar o que chegou, gente. Esse aqui, ó. Da The Boma. Ai, que gostoso. Vou passar. Ele é o Charming. Ele é um batom líquido mate. Então, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Já vi resenha dele. As pessoas falam muito bem. Então, vamos ver. Essa cor... Nossa, gente. Essa cor é linda demais. Vocês gostam? Nossa, quando eu compro coisa nova, gente. Eu quero tacar na cara toda hora. Peraí. Que linda, né? Eu acho que eu vou soltar esse vídeo antes do vídeo da... Antes do vídeo das comprinhas. Mas não se matem, tá, gente? Eu vou tentar postar o mais rápido que eu conseguir. Gente, amei! Nossa, adorei. Vocês acham que combinaram com a maquiagem? Eu gostei muito. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O iluminador que eu usei é esse aqui da Boticário. É... Que é o iluminador líquido. O blush. Eu usei esse daqui, ó. Da... Qual que é o nome disso? Maybelline Dream Touch Blush. 26L 303 tá escrito aqui no começo. Esse aqui, tá, gente? É. Esse aqui, ó. Tá? O bronzer eu usei esse daqui. Do Damolinos. É um pouco compacto, vocês sabem. Marrom 02. E é isso. A base é da Mary Kay. Time Wise. É... Breed 5, a menina. Mas eu já usei o Breed 4, que eu tava meio... Me achou branca. E aí eu usei ela. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like para mim. Se vocês falam... Se vocês estão sentindo minha falta, me falem aqui, gente. Tá? Se vocês estão sentindo, se não senti, fala também que eu gosto. Não, mentira. É isso. Gente, esse batom, ele é tipo... Tem coisa de menta nele. Então, ele é tipo... Ai, dá um frescuro, assim. Você fica... Fresco. Você dá um frescor. Um negócio. Eu adorei. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela Steam. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo, tá bom? Porque agora a vida tá corrida. Vocês sabem que eu tô trabalhando. Então, tá mais correndo. Então, me deixem dicas, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo. Se inscreva. E até a próxima. Tchau. Comenta, né? E ajuda a distribuir mais o óleo no cabelo. Se for a primeira vez que você for usar, o cabelo vai sugar bem mais nutrientes, né? Porque ele vai estar, talvez, precisando. Depois, se a gente deixa o tempo que a gente quiser no cabelo, a gente vai e tira. Se você não tirar direito, ele vai ficar meio oleoso, meio corosinho, meio pesado. Então, o que que eu faço? Eu lavo com o shampoo normal. Vou mostrar pra vocês.